A partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na TVAO. Vamos falar sobre um tema polêmico, o tempo que passamos em frente às telas, computador, tablet, celular. Pesquisas apontam que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa internet. As pessoas ficam em média 10 horas por dia conectadas. O uso excessivo das redes, das telas, pode provocar prejuízos à saúde física e mental. Fique com a gente! Vamos receber de forma virtual aqui no estúdio a doutora Ritelli Hernandes da Silva, psiquiatra, professora de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, em Araranguá. Ela é doutora em Ciências da Saúde e secretária científica da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora Ritelli, que prazer conversar com você e receber você aqui no Nossa Saúde. Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, Rafaela. Espero poder contribuir de alguma forma. Certamente o assunto é bastante importante, polêmico e merece uma atenção, né doutora? A gente tem usado cada vez mais as telas, computador, tablet, celular, né? Isso faz parte já da nossa vida. Agora, você percebeu que a pandemia, ela agravou ainda mais esse hábito? Ela acentuou, na verdade, esse hábito? Com certeza, com certeza. Nós precisamos utilizar mais a tecnologia, os atendimentos online, no meu caso específico, em consultório, mas as escolas, os alunos utilizaram de forma importante o home office. Então, o contato acabou ficando um pouco restrito ao computador, realmente, assim, mais ou menos como estamos fazendo agora, o que é um ponto positivo, porque eu estou aqui em Araranguá, vocês estão em Florianópolis, então, acaba aproximando. Porém, esse contato físico teve uma diminuição importante e, dependendo da faixa etária, isso traz um impacto bastante negativo. Então, é algo que nos traz uma preocupação, não só nesse momento, mas também no futuro. E, obviamente, a pandemia nos trouxe, nos impôs essa condição, não foi muito uma escolha. Precisamos fazer, fizemos, enfim. Mas, agora, as coisas estão um pouquinho diferentes, que bom, né? Sim, tem um lado positivo, né? Que você falou aí, que a gente pode se falar, pode falar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Isso aproxima, porém, causa impactos, né? A gente percebe aí, principalmente, nas crianças e adolescentes, adolescentes que, de repente, estão perdendo o contato social, porque estão muito dentro de casa, lá no seu celular, no seu videogame, no seu computador. E isso traz consequências. Queria que você falasse sobre esses reflexos. Traz, traz sim. A adolescência, por exemplo, né? Estou trazendo a questão da adolescência. É uma fase em que o indivíduo precisa do contato do grupo. Ele precisa se identificar, ele se identifica com o grupo. Há essa necessidade de contato, para que ele possa ir desenvolvendo a sua identidade. Identificando-se, percebendo como essa fase que é intermediária, né? Eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Então, a necessidade do grupo é muito importante nesse sentido. E esse afastamento traz um impacto importante. Tanto que relato, sim, em consultórios, eu atendo não só adolescentes, mas acabo atendendo também, atendo, na verdade, mais adultos, mas acabo atendendo adolescentes. E eu atendo professores, por exemplo. E uma das queixas é de que, no retorno da pandemia, a dificuldade maior, uma das dificuldades maiores, era a socialização. O quanto estava difícil esse contato dos alunos, e aí a gente consegue extrapolar. Doutora, e esse impacto não só nos adolescentes, né? Não, não só nos adolescentes. As crianças pequenas, os menores, também precisam muito do contato, e também esses relatos de dificuldade de socialização, além da questão do aprendizado. Os menores ainda precisam muito do contato, e aí fugindo um pouquinho da ideia da pandemia, mas eles precisam das experiências, das vivências, para o seu desenvolvimento. E aí o excesso de telas, a exposição de algo que já vem muito pronto, não precisa ter tanto envolvimento da criança, pode impactar de uma forma muito importante nesse desenvolvimento. Tem até estudos que demonstram que crianças que são muito expostas a telas, crianças menores, eles acabam tendo dificuldade, um atraso, um certo atraso na fala. Então, a repercussão da exposição às telas, ela acaba sendo muito maior do que a gente consegue mensurar, do que a gente consegue imaginar nesse único momento. Ao longo do desenvolvimento, nós não temos muito claro o que pode vir a acontecer. existem capítulos que estão em aberto. Com certeza, agora é fato, porque é socializando, é conversando, é tendo esse contato com outras pessoas que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente aprende a se colocar, que a gente também desperta sentimentos e aprende a controlar esses sentimentos, a perceber. E quando você está sem contato, eu acho que isso empobrece a pessoa. E depois, quando ela é colocada, por exemplo, o adolescente, o jovem, vai para o mercado de trabalho, por exemplo, como é que funciona isso? Certamente os reflexos virão e certamente é grave, né, doutora? Sim, é grave. Na verdade, essa socialização, a gente aprende, inicia esse processo em família, em casa, com os pais, enfim, com o cuidador, e vai aprimorando na escola. Então, a escola, ela tem um papel de, claro, trazer a educação, trazer o desenvolvimento, auxiliar no cognitivo em todos os aspectos, mas é um grande laboratório, né, é onde a gente aprende a ter contato com a sociedade fora do nosso ambiente familiar. Então, quando isso não acontece, quando nos tiram isso, o ser humano, ele demora um pouquinho para se adaptar, se adapta, é bem verdade, porque nós temos uma capacidade de resiliência fantástica, o ser humano, ele é fantástico, de adaptação, tanto é verdade, nós passamos esses dois anos de pandemia, com todo o impacto negativo que nós vivenciamos, nós nos adaptamos, agora estamos nos readaptando, e o ser humano, ele tem essa capacidade que é algo muito, muito positivo. mas esse laboratório, esse contato com o outro, ele faz parte, sim, do desenvolvimento, e aí não ter essa situação impacta, e muitas vezes eu não conseguir lidar com a frustração, porque eu não vou conseguir escutar um não, eu não vou saber, muitas vezes, dividir, porque em casa é um ambiente protegido de forma geral, a gente percebe isso. claro que tem situações extremas que essa não é a realidade, mas de forma geral, é isso que se espera no lar, e na escola eu preciso reconhecer o espaço do outro, e eu não tendo isso, isso traz um impacto importante na minha socialização, na minha capacidade de desenvolvimento, e a faixa etária que isso acontece vai impactar de uma forma ou de outra, às vezes de uma forma mais intensa, às vezes não, enfim. Então, é algo que a gente precisa acompanhar. Algumas pesquisas apontam que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa a internet, as pessoas ficam, em média, 10 horas por dia conectadas. É muita coisa. E aí nós temos os impactos das telas, que aí impactos físicos, nos olhos, no sono, nós temos também o excesso de redes que prejudicam o outro lado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas consequências aí, tanto físicas quanto psicológicas, para a saúde mental, né? Tem uma série de aspectos aqui que a gente precisa pensar, até que já trouxesse alguns pontos. A questão da visão, ela pode ser impactada, tem alguns estudos que demonstram pela questão da acomodação do olho e ele acaba como que cansando e acaba desenvolvendo algumas doenças que precisam ser tratadas. Tem um aspecto físico, o ergonômico, eu ficar sentada durante muito tempo e aí pode agravar alguma patologia ou vir a desenvolver, dependendo da postura que eu estiver. O sedentarismo é um outro aspecto e acaba também impactando de forma importante em várias doenças, inclusive os transtornos mentais, a gente já percebe, tem vários estudos que mostram que a atividade física, ela tem um aspecto de promoção de saúde mental e ela também auxilia, em certa forma, no tratamento. Então, o quanto é importante a atividade física em si tem uma série de ações que o organismo sofre e consegue desenvolver, liberar substâncias que trazem bem-estar, enfim, que impactam de forma importante em todos os sistemas e também no sistema, na saúde mental do indivíduo. E, claro, se a gente for, a gente pode extrapolar esse tema também em relação ao que eu estou vendo na rede social, né? O que eu estou acompanhando? Vamos levar para a rede social. Então, ninguém coloca alguma coisa ou, habitualmente, a ideia não é colocar algo que traz tristeza. Pelo contrário, estou feliz, vou postar. Mas, muitas vezes, aquela vida é um recorte daquele momento que aquela pessoa está vivenciando. A vida daquela pessoa não é só flores, não é só maravilha. A vida de ninguém é assim, né? Nós temos períodos muito bons, períodos não tão bons, enfim, a vida é assim. Mas isso pode gerar alguns processos, alguns gatilhos de comparação. Ah, mas eu não consigo ser como aquela pessoa. Por que aquela pessoa tem tantas coisas e eu não tenho? Então, isso pode ter um aspecto negativo em pessoas que talvez sejam um pouquinho mais frágeis. e esse é um dos pontos, mas o tempo de tela em si também é um aspecto além do conteúdo. Uma outra questão em relação à saúde, à noite, o celular que eu tenho em mãos, isso eu vejo muito em consultório, a queixa da insônia. Ah, eu não consigo dormir. E aí, uma pergunta que eu sempre faço, e o celular fica onde? Ué, comigo, né? Do meu lado. É uma extensão do corpo já, né? É uma extensão do corpo, né? Então, ah, mas aí, quando que tu viu a última vez? Ah, um pouquinho antes de dormir, eu dou sempre uma olhadinha e tudo mais. Quando a gente olha na tela do celular, vem uma luz direto nos olhos. e essa luz pode, ao longo do tempo, atrapalhar o cérebro. Porque quando anoitece, o meu cérebro começa a entender, o nosso, né, de todos, começa a entender que está anoitecendo. E eu preciso descansar, aquele momento ali que eu preciso dormir. E o sono, apesar de ser um momento que o corpo descansa, é um momento que o cérebro atua de forma muito importante. Quase que uma, ele faz quase que uma limpeza de tudo aquilo que não é importante, que não é necessário, que eu preciso colocar fora. Isso o cérebro acaba fazendo, principalmente à noite, em determinadas fases do sono. E se eu não consigo fazer, eu tenho um sono, posso, uma das possibilidades, é ter o sono, que a gente chama não reparador. Aí eu dormi, mas o outro dia eu estou cansada, eu não consigo desenvolver as minhas atividades. E muitas vezes, isso pode estar relacionado com essa exposição à luz, direto no meu olho. Então, uma das recomendações é, aproximadamente, uma ou duas horas antes de ir deitar, não ter mais o contato com o celular. Afastar. Fora que, às vezes, a gente vê algumas notícias que não são muito agradáveis naquele momento. E eu preciso ter um processo antes de dormir. Muitas vezes, discussões, problemas, a gente vive numa sociedade que tem as suas dificuldades. Nós não podemos negar isso. e nem sempre a gente tem esse aspecto positivo. Na rede social, nas redes sociais, ou quando a gente abre a página, a gente não consegue controlar exatamente tudo aquilo que a gente vai ver. Então, ter esse cuidado é algo importante que muitas vezes faz uma grande diferença na insônia e, por consequência, na saúde mental e na saúde física dessa pessoa. Talvez não precise de uma medicação, ele precise só de uma modificação, de um hábito. É, um equilíbrio. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais no segundo bloco. A gente faz agora, então, uma pausa e voltamos já com muito mais informações para você. Não saia daí! Voltamos com a nossa saúde, seguimos o nosso bate-papo hoje conversando com a psiquiatra Riteli Hernandes da Silva, lá de Araranguá, sobre o uso excessivo das redes sociais, das telas. Doutora, eu queria falar um pouquinho mais sobre as consequências desse uso excessivo das redes sociais que impactam não só adolescentes, jovens, mas também nós, adultos, né? Que tipos de transtornos, de problemas que estar ali o tempo todo checando aquelas redes, olhando aquelas fotos, aqueles vídeos e se comparando, o que isso pode gerar para a nossa saúde? Existem estudos que mostram que pode haver uma relação com transtornos ansiosos, transtornos depressivos. em função do tempo de exposição, mas não só isso, com o conteúdo que é consumido, com o conteúdo que é utilizado. Então, um aspecto que eu já comentei aqui é esse da comparação, né? E da frustração que eu possa vir a ter, ou que os indivíduos possam vir a ter, porque não conseguem ter aquilo que estão vendo, que os outros têm. Então, eu trabalho tanto quanto, eu me dedico tanto quanto, eu estudo tanto quanto, e eu não tenho aquilo. Isso no aspecto econômico. Mas no físico também pode gerar alguns gatilhos. o adolescente, como eu comentei, ele precisa muito do grupo para se identificar, para perceber, para se perceber como pessoa. E muitas vezes essa comparação com algo que é irreal, em muitas medidas, a gente consegue ver em vários relatos de Photoshop, de modificação importante nos corpos, nos rostos, que a gente visualiza na internet, são situações que realmente são irreais, a gente não consegue chegar naquele ponto. Mas muitas vezes o adolescente não consegue ter essa visão, o adolescente e adulto, às vezes, não consegue ter essa percepção. Então, isso pode gerar frustração, pode gerar e auxiliar no processo de outros transtornos, de transtornos psiquiátricos. Claro que isso não vai ser isolado, os transtornos psiquiátricos, de forma geral, eles são multifatoriais. Existe a questão genética, existe o estresse, situações estressantes no início da vida, situações adversas que esse indivíduo possa ter vivenciado, mas o estresse crônico também pode ser um dos agravantes ou um dos fatores que possa vir a aparecer. E se, de repente, a minha vivência é muito negativa com esse tipo de situação, pode vir a desencadear, pode auxiliar no desenvolvimento de patologias. Além disso, a questão da dependência de games, por exemplo, em relação aos adolescentes, isso também pode acontecer, não só aos adolescentes, mas pode acontecer. A própria dependência do celular, tu até comentasse, o celular é uma extensão quase do corpo, ela está sempre ali conosco, ele está sempre ali conosco, e isso está muito relacionado também ao nosso imediatismo, o quanto a gente tem que ter tudo na mão, a gente precisa ter tudo agora. E é tão, está tão corriqueiro que qualquer coisa, ah, não, coloca ali, coloca aquela pergunta, deixa eu ver a resposta, vamos ver, vamos ver quem é. Então, existe um tempo que a gente parece que não tem mais, nós não dispomos mais. E, além disso, esse imediatismo muitas vezes nos dá a ideia de que eu preciso responder também a todos os questionamentos, a todas as mensagens, a tudo que me, que chega, chega por e-mail, chega, enfim, pelos aplicativos, para que eu consiga estar em dia, né, eu preciso me adequar com essa sociedade, então eu tenho que responder, eu tenho que estar sempre online, eu preciso estar sempre conectado, e isso traz um impacto muito negativo, que pode gerar ansiedade, porque somos humanos, nem tudo nós conseguimos fazer a tempo e a hora, não somos máquinas, então essa comparação pode trazer um aspecto muito negativo, a comparação que eu digo com as pessoas, mas mais do que isso, a forma como nós nos relacionamos com as telas também é algo que pode nos impactar, porque como eu falei no início, a tecnologia, ela não é ruim, pelo contrário, ela nos traz mil possibilidades, enfim, o contato com outras pessoas, o acesso à informação, o acesso a conteúdos que a gente não tinha isso, nós não temos, essas gerações mais novas, elas, o celular ou enfim, o online, ele é uma vivência, para os mais antigos, como eu, lá na minha época de escola, era biblioteca, então a gente precisava buscar, precisava ir lá, ler, fazer resumo, claro que é uma outra realidade, eu não estou aqui dizendo que na minha época era melhor, eu acho que até não era mesmo, eu acho que agora realmente é bem melhor, mas o limite disso é que talvez a gente precise observar melhor. Rever, né? Exatamente, rever, né? Porque eu penso que se a gente está conectado em média 10 horas por dia, claro, um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim, mas de forma geral é o que apontam as pesquisas, o que sobra para a gente estar na vida real, né? Fazer do que a gente de repente tem que fazer, de atividade física, de uma leitura, de um contato, de uma socialização com amigos, com a família, o descansar, o relaxar, o fazer a pausa, o fazer, enfim, N atividades que a gente também precisa, né? Então, isso é preocupante, perder esse equilíbrio. E aí eu digo, pergunto para você, até quando esse uso é ok, está no limite e quando ele começa a passar dos limites e pode virar, inclusive, um vício? Uma das formas que a gente utiliza na psiquiatria para identificar um transtorno, uma patologia, é quando algo traz sofrimento. Claro que nós temos vários critérios diagnósticos que a gente utiliza, tem vários livros, enfim, o DSM-5, a CID-10, que nos trazem critérios diagnósticos para as patologias. Mas, de forma geral, algo que impacta negativamente e traz o sofrimento é alguma coisa que a gente precisa perceber. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com o computador, é o trabalho dessa pessoa. Ela oficialmente vai ficar sentada durante boa parte do seu dia, a maior parte do seu dia. Então, vai poder desenvolver uma série de situações em função disso, até algumas alterações de articulações, enfim, dores musculares, pela própria questão da posição, então, algo que ela vai ter que acompanhar, talvez comece a aparecer algo em relação a isso. Ou, então, como eu coloquei, a insônia pode ser algo que começa a incomodar. Ou, ah, eu durmo, mas eu não descanso. Ou, eu não consigo me afastar das telas, eu não consigo deixar, eu não consigo ficar longe do meu celular. Porque existe isso, pessoas, já vem sendo estudado, pessoas que não conseguem se afastar e sofrem muito se não estão com o celular próximo. Isso ultrapassando a ideia do dia a dia, do contato, eu preciso estar com ele porque as pessoas vão me achar, eu vou encontrar, eu vou me comunicar. Mais do que isso, eu preciso estar online. Então, um distanciamento real desse convívio social. O mundo online, ele muitas vezes acaba tendo um aspecto, um papel mais importante do que esse nosso dia a dia do contato. Então, de forma geral, quando começa a ver sinais de alerta, quando começam a aparecer sinais de sofrimento de alguma forma, a gente precisa pensar que tem algo que não está adequado. E muitas vezes não é algo que tem necessidade de medicação, muitas vezes não é algo que vai, já é um diagnóstico formado. Muitas vezes não, às vezes são pequenas modificações como essas ideias que tu falasse, é atividade física, sair ao ar livre, a leitura, uma outra fonte de informação, porque como nós estamos muito acostumados com as telas, a informação está muito aqui, mas a leitura nos traz, a leitura em livros, que eu digo, nos traz um conhecimento muito importante. Então, ficar off online é algo que nós precisamos aprender também. E por falar em offline, em atividades físicas, a nossa equipe foi até a Avenida Beira Mar Norte, aqui na capital, conversar com pessoas que se exercitam por lá e que fazem tão pequenas pausas, deixam o celular de lado, as telas, para se exercitar e também melhorar a sua saúde mental. Vamos ver? É na fase do mestrado que eu senti um bastante desconforto de ficar o tempo todo em frente ao computador, em frente às telas e isso também foi um processo que acompanhou junto com a pandemia e nesse momento deu aquele gatilhozinho para começar a fazer alguma coisa, me movimentar, porque o corpo começou a sentir uma certa ansiedade, ficar muito tempo parado e precisava soltar essa energia. Estar em movimento é algo que faz eu sair dessa relação que eu tenho com as telas, tira essa intimidade, que eu tinha e eu ganho essa outra intimidade que é com essa galera que eu acompanho todos os dias. Então, além desse trabalho de corpo que eu faço aqui ou esse todo o trabalho que eu ganho com isso aqui, eu tenho toda essa galera que me acompanha também e faço muitas amizades, o que foi muito importante também para a minha saúde mental de sociabilizar. A gente está convivendo com muitas pessoas ansiosas, ansiedade por toda parte, por todo lugar. Então, esse momento de corpo e mente que o yoga conecta a gente para a gente estar no momento mais presente e se desligar dos aparelhos, se desligar dessas coisas e prestar atenção mais em nós. Então, eu convido você para focar no seu interior, no momento presente, no aqui e agora. E para você se movimentar, basta você sair de casa. A gente tem um ambiente todo lindo, que é a nossa natureza. Você pode caminhar, você pode praticar um alongamento, você pode praticar um yoga, uma meditação ao ar livre. E para você se movimentar, sair da inércia, sentado, vou passar alguns exercícios que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer local. pode ser na sua casa, no seu ambiente ou pode ser fora também. Vamos lá? O primeiro exercício seria o polichinelo. Corpo todo fechado, você faz um salto afastando os braços e as pernas simultâneo. O segundo exercício é o agachamento. Perna afastada na largura do quadril, o braço estendido para te dar equilíbrio, o peito estufado para a postura, como se fosse sentar em um banco atrás. Agora, a flexão de braço. Apoiado com o joelho no chão para quem é iniciantes, a gente faz uma flexão do cotovelo descendo o corpo todo. Desce e sobe. E para fechar a série, um abdominal. Deitado, de barriga para cima, a perna flexionada, a mão pode ficar atrás da cabeça ou no peito, você flexiona o tronco e volta relaxando. A sugestão é que você faça 30 segundos de cada exercício num total de 3 séries. Doutora, a gente viu aí então a reportagem, as pessoas que estão se exercitando, estão cuidando do corpo, cuidando da mente e além dessas atividades físicas, leitura, como você falou, de que forma mais então as pessoas podem equilibrar o uso das telas, redes sociais para manter a sua saúde física e principalmente a saúde mental. Que dicas e que orientações você traz aí para os nossos telespectadores? Um dos pontos importantes é evitar os excessos. Então, determinadas faixas etárias, por exemplo, crianças pequenas até 2 anos, evitar o contato com telas, de forma geral, até pelo que eu tinha comentado, que é a necessidade do contato para que aconteça o desenvolvimento. E conforme vai aumentando a faixa etária, a gente pode aumentar um pouquinho esse número de horas, mas não exceder de forma geral. Um outro aspecto que eu acabei não trazendo, que eu acho que vale a pena trazer, é que ações, muitas vezes, os jogos ou os likes, eles podem acabar desenvolvendo ou trazendo uma sensação positiva e isso pode fazer com que essas pessoas precisem sempre de mais para poder ter essa mesma sensação. Então, observar isso, observar esse aspecto é importante, como é que eu me sinto em relação ao que eu estou vendo, então, uma percepção. O exemplo é fundamental, então, em relação às crianças, os pais estão sempre com o celular na mão, vão para a mesa com o celular, evitem esses movimentos, se distanciem, valorizar os momentos de socialização, os momentos em família, os momentos com os amigos, muitas vezes, a gente chega em algum local e está com o celularzinho ali do lado, está com a pessoa na frente, mas muitas vezes está ali conversando também com outras pessoas e tudo mais, ou eu vou fazer uma foto para postar, e ali, muitas vezes, eu não estou valorizando aquele momento, esse é um aspecto, então, valorizar o contato humano, valorizar o contato com o outro é fundamental. Atividade física, como nós já colocamos, também tem um aspecto fundamental, não só para a saúde mental, mas para a saúde como um todo. a questão do sono é extremamente importante, a gente vem estudando, vem trazendo, vem entendendo, porque o cérebro ainda é um grande mistério, todas essas funções cerebrais e neuronais, a gente precisa saber muito, precisa aprender muito, mas a gente já sabe que o sono, ele tem um aspecto fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, tanto emocional, mental, mas físico. Então, observar esses cuidados, não ter o celular ou as telas, o computador, enfim, naquele momento. Em relação aos adolescentes, aquela ideia de virar à noite jogando, isso é muito complicado, a adolescência é uma fase em que está acontecendo um amadurecimento neuronal, e eu posso, talvez, em alguma medida, se acabo tendo muito esse estímulo das telas, pode ter algum aspecto negativo nesse sentido no desenvolvimento. Então, é algo que precisa ser evitado, precisa ser cuidado. Então, o equilíbrio, na verdade, eu acho que essa é a palavra para tudo na nossa vida, trazer os aspectos que são muito positivos, mas a gente precisa entender que a nossa vida não é só o online, pelo contrário, faz parte de, faz parte da nossa vida, mas a nossa vida é o contato, é a socialização, o ser humano, ele precisa socializar, ele precisa ter esse contato, então, acho que é algo que nós precisamos trabalhar de forma importante e valorizar esse aspecto. Exatamente, dá para administrar tudo de uma forma equilibrada. Doutora, obrigada pelas dicas, pelas orientações e por trazer tantas informações para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder falar sobre saúde mental, que é tão fundamental na nossa vida e saber que não necessariamente as pessoas precisam da medicação, enfim, já vão precisar de um tratamento. Medidas simples, situações que a gente pode modificar no nosso dia a dia podem trazer um ganho muito importante para a nossa saúde mental. Então, esse aspecto é muito importante e eu espero ter conseguido passar essas informações. Muito obrigada mais uma vez. Certamente, a gente que agradece um grande abraço. Vamos então finalizando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada, nos vemos no próximo programa. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.